E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui explicando para vocês chutes, chutes variados, chute frontal, chute de canela, chute lateral, joelhada, joelhada frontal, joelhada lateral, né? Vários tipos de chute, também tem aquele chute assim, ó, 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 esse chute é massa, né? Canela pura, né? Esse aqui dói. Vamos conversar mais intimamente sobre os chutes. Então vamos lá! Muito bem, estamos aqui falando, estamos aqui com o professor Antônio, vamos falar sobre chutes, chutes diversos, né? O Mai Tai, o pessoal usa muito chute, Taekwondo também, Antônio, usa muito chute, né? Lá, chutes laterais, chute frontal, né? Então assim, no sistema a gente também usa o chute, só que o nosso chute não é para ganhar medalha, nosso chute não é para trocar faixa, ganhar ponto, etc. O nosso chute é sobrevivência. Então a gente chuta exatamente em pontos, chaves do corpo para que você possa fugir, para que você possa machucar o seu oponente de tal forma que você consiga correr. Então vamos lá, o primeiro chute qual é? O primeiro chute é aquele chute frontal, né? Na barriga, né? Ou então no peito, ou então na boca, né? Frontal, que é para pegar aí, ó, afastar a pessoa, tá? Afasta a pessoa, dá um porradão aqui, dá um porradão aqui, ou até testículo, né? Não, vou pegar lá, não, 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 mas, ó, tá aqui, ó, pau, vem testículo, também, o chute frontal é legal para aqui, ó, afundar aqui, ó, o joelho. Então, eu dou o chute frontal, que é para poder jogar o joelho da pessoa para trás, não é? Então é uma forma de você, é diferente, tá, gente? Não é ponto. Nosso trabalho com perna não é para ganhar ponto, ok? Eu pego aqui frontalmente, olha, eu vou visualizar o vestíbulo, visualizar as coxas, visualizar o joelho, visualizar a canela, certo? Visualizar também, olha, essa parte aqui, olha, a barriga, o peitoral, cara, peitoral, osso, osso, ok? Então eu vou trabalhar todos esses níveis, mas não é para pegar conta, o que eu trabalho no sistema é para poder afastar, para poder tirar de jogo o meu oponente para eu poder sair do meu campo. Então o Antônio agora, ele vai me dar um chute frontal, dá um chute frontal na barriga, Antônio, olha, pô, barriga, barriga, vou segurar, barriga, ok? E aí, como é que a gente consegue sair e defender um chute desse? É um chute rápido, não é? Não, ele vai, ele está aqui conversando com ele, olha, é um chute rápido demais. Ah, professor, não tem como, tem como. Como é que eu faço isso? Eu tenho que trabalhar o que a gente trabalha no quadril, o que a gente chama de gifla, né? Energia aqui, energia x, enfim. Então ele está aqui, eu faço isso, eu trabalho, eu trabalho o meu quadril, trabalho o meu quadril, não olho para a perna dele, olho para ele, trabalho. Posso trabalhar com uma mão só, trabalho com a mão, ou posso trabalhar com as duas mãos, tá? Ou posso sair apenas, tá? Está aqui, o que é, meu irmão? Não sei o que, tá, ó, saí. Tá, posso desviar dessas três formas. Uma mão, as duas, ou um quadril trabalhando o meu corpo. Só que, essa saída tem uma sequência de movimento. Então, eu estou aqui, saio, e ó, já estou na movimentação para poder fazer alguma coisa. Vamos lá, meu irmão. Estou aqui, saio, ó, já estou aqui na movimentação. Agora, imagina, ele está vindo, e eu estou voltando com a movimentação. Basicamente, o que vai acontecer? O corpo dele está indo, eu estou voltando, ele vai subir. Ele vai fazer isso aqui, ó, cair. Tá? Então, nós vamos treinar isso. Está aqui, jogou, joga para um lado, e faz essa movimentação. Joga para o lado, faz essa movimentação. Ou, com as duas mãos, joga para o lado, e ó, faz a movimentação. Segura o movimento. Agora, qual é? Movimento que vem no joelho, aqui, ó. Ele vai pegar e vai afundar a perna no joelho. Que é para o meu joelho fazer o quê? Estou aqui, ó, fazer esse movimento para poder cair, me deslocar. Então, eu estou aqui, eu faço isso, ó, automaticamente ele vem para a mão. Então, é esse movimento que a gente vai fazer agora. Ele está aqui, eu faço aqui, ó, eu posso dar a minha cara a tapa. Que é isso que ele vai fazer. Então, ele está aqui, eu faço isso e vem, ó. Então, eu trabalho exatamente a movimentação circular, muito parecido com o Aikido, né? Pode ir para o mestre de Aikido, primeiro dano, né? Então, está aqui, ele vai fazer isso, eu faço isso aqui e já joga. Então, eu já venho economizando o trabalho, né, de movimento. Estou aqui, o cara faz isso, ó. E aí, ó, todo mundo, faça alguma coisa. Eu posso fazer um chute, posso correr, tá bom? Então, esse é o segundo movimento, né? Fizemos três movimentos, mais um quarto movimento, do segundo movimento frontal, joelho. Agora, ele vai me dar a canelada. Nessa canelada, você pode vir, tanto lateral quanto frontal. É claro, eu estou de sapatilha, o Antônio está descalço. Mas, se você estiver de bota, por exemplo, eu sempre estou de bota, né? O Antônio também. A bota, a parte frontal dela é dura. Então, você está aqui, você está aqui, você faz assim, POM! Dói, né? Filma aqui a canela dele, ó. Então, o cara está aqui conversando, o que é ele? O que não é POM! Em vez de ele vir pela frente, por cima, ele vem por baixo. Isso dói. Uma canelada bem dada pode ter que bater o osso. Porque, dependendo do ângulo, do sapato que ele estiver, uma bota, etc. Nossa, se tem bota, ainda tem aquele ferrinho ali na ponta, né? Aí que é bom, né? É POM! Quebra mesmo, tá bom? Então, agora a gente vai saber como é que a gente pode sair de um movimento desse. Então, ele está aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui e vai fazer isso, ó. Tá vendo? POM! Com essa perna, ou com a outra perna também. Pode ser com a outra perna também? POM! E só dele fazer, pegando essa parte de cima aqui, ó, do peitoral do pé, na parte do pé aqui, ó, já dói. Imagina com o sapato. Então, ele está aqui, beleza. Ó! Volta, vai. Volta, vai. Olha a posição do cotovelo da mão dele e o que acontece. Se eu, simplesmente, só sair, ele vai acertar, né? Ok? O que eu tenho que fazer, professor? Gente, esses treinamentos são treinamentos básicos, treinamentos lentos que a gente desenvolve. O sistema a gente treina lentamente para que na hora H o movimento seja o mais rápido possível. Então, olha só. Ele está aqui, a gente está conversando. Ele fez isso. Eu já vou na sequência do movimento que ele me fez, que foi esse movimento que eu faço isso. Eu já estou indo com a mão. Então, ele bate para eu poder fazer isso. Eu estou aqui. Ele faz isso e eu já entro com a mão. Eu não espero ele bater para poder me atingir. Não. Isso tudo é um movimento muito rápido. Então, ele está aqui. O que é? Isso aqui? Ele fala assim, pô, eu já estou indo, ó. Eu já estou fazendo alguma coisa. Estou indo de mão aberta, é óbvio, para não machucar o outro, né? Então, eu vou ficar de mão fechada, mas eu não vou chegar perto dele. Eu estou aqui. Ele fez isso, ó. E aí, eu já estou no movimento, né? Porque eu estou fazendo esse movimento, eu já deito. É como a gente costuma dizer, né? Já deito a porrada. Já deito a porrada. Não para mais, tá? Não para. De novo, está aqui, ó. Já faço alguma coisa. Já estou na movimentação. O que é, meu irmão? Tá? Fazer assim para... O que é? Cortou. Já pulindo. Já pulindo. Mais um movimento, que é o movimento lateral. Esse movimento lateral, geralmente, a gente trabalha lateralmente. Vou pegar essa musculatura aqui, ó. Da coxa. Ou a dobradura da perna, que é para levar o cara, né? E a gente trabalha também. Fica aqui de lado, não é? Para eu poder ver. A gente trabalha também essa parte aqui muscular. Essa parte aqui muscular, eu prefiro mais bater nessa parte muscular do que bater na dobradura e bater também na parte muscular de cima da coxa. Quando você sabe bater, olha só. Dói, não vai? Dói, não vai? Dói muito mais que fazer isso aqui, ó. Né? Ó. E dói, dói muito. Imagina onde bota, hein? Imagina onde bota. Tá aqui, tá aqui. O pessoal fica geralmente nessa posição, né? Envergado. Você fica com o pessoal enverga, né? Ele tira completamente a visão dele, né? Por isso que o sistema... A gente sempre está com a postura, sempre tendo visão, uma maior visão do que está acontecendo, tem que fazer isso aqui. E quando você faz isso aqui, você limita o seu campo de visão. Mas, tudo bem, vamos lá. O pessoal está aqui. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Poco, vai bater. Beleza? Então, fica aqui no lado, retorno. Ele está usando esse lado aqui para vocês poderem pegar com a câmera. Então, eu estou aqui com ele e tal. O que que é, né, irmão? O que que é? Aí, ele vai bater aqui, ó. Ó, vai bater. Beleza? Então, ele pode bater lateralmente ou com a ponta. Geralmente, eu bato com a ponta mesmo, ó. Pum! Isso dói, dói. Porque é lateral. Isso dói muito. Tá bom? Então, ok, vai. Então, ele está aqui, ó. O que que eu fiz? Vai de novo. Ok. O que que eu fiz? Vai de novo. Eu simplesmente encolhi a minha perna para que a porrada que ele daria, se eu tivesse um corpo todo em cima da minha perna, não dói esse. Então, se eu faço isso, se ele está em cima, com o corpo todo na perna, vai doer. Só que eu estou aqui. Geralmente, eu estou em uma posição normal. Estou com a posição de sistema. Com as pernas ligeiramente flexionadas. Então, ela está aqui. Vai fazer alguma coisa, eu faço isso e volto. Quando eu faço isso, automaticamente eu estou guardando toda a parte muscular do meu corpo. Então, ele vai querer bater e não vai conseguir. Ele vai querer bater e não vai conseguir. Vai querer bater aqui embaixo e não vai conseguir. Geralmente, quando ele for bater aqui embaixo, eu vou, vai. Eu vou fazer isso. Automaticamente, quando eu fizer isso, é aqui da perna dele. E essa parte óssea e muscular aqui, ó, é que vai bater aqui. Então, pode até machucá-lo do que me machucar. Então, eu estou aqui, eu faço isso e vou. E vou. E vou. Tá? Então, vamos lá. Geralmente, o que é, meu irmão? O que foi? Vou, 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 vou e vou. Tá? Não é interessante para mim ficar mostrando coreografia de luto e tal. O interessante nosso aqui é mostrar para você, que está acompanhando o nosso canal, que você consegue fazer determinados movimentos para você se proteger na rua. Esse é o nosso objetivo aqui no canal, no Sistema Araújo. Não é ficar mostrando coreografias rápidas. Ah, eu quero ver isso aí rápido. Ah, mas isso não funciona, isso tal. Se você acha que não funciona, então muda de canal. Esse canal é para quem acredita que a pessoa pode se defender no meio urbano. Ok? Então, tá aqui, tô aqui, discutindo com ele. Ele vai te dar um chute, ó. Eu levanto. Posso levantar? Ó, levanto. Beleza. Mas se eu for dar um chute lateral para pegar aqui, ó. Para pegar aqui no teu, na tua costela ou no seu quadril, enfim, que dói a beça também. Ok. Vai, então. Foi. Segurei. Joguei a perna para trás, né? Deixei, amorteci o movimento. Nessa que eu amorteço o movimento, já não me dói essa parte nenhuma. Automaticamente, eu estou com ele. É um movimento contínuo. Eu não estou parando, só estou parando para mostrar para vocês, mas é um movimento contínuo, onde eu posso fazer alguma coisa. Ó. Viu como é que dói? Posso afundar a minha mão, ou posso continuar fazendo isso aqui e levá-lo para o chão. Entendeu? De novo. Fazer um movimento um pouquinho mais rápido para vocês verem. O movimento do cara, que quer, bicho, que quer, que foda. Ó. Não vai ter jeito, ele vai ter que sair da minha linha de ação. Ele vai ter que se movimentar, né? Ó. Ele vai ter que se movimentar. Ok? Pior seria se ele se movimentasse com o meu cotovelo fazendo isso aqui, que dói, ou a minha mão afundando aqui, ó, o joelho dele. Ok? Fora isso, eu posso bater, posso bater, posso empurrar, ele pode cair, posso chutar o testículo dele, posso jogar ele de lado, se eu quiser montar, ou posso correr. E aí eu decido o que eu faço, tá? Detalhe, são movimentos básicos. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa que treinar sistema, que vir para a academia e treinar sistema, não é, professor? Pode fazer. Pode fazer. Não tente fazer isso em casa. Não tente fazer com o seu amigo. Nós não nos responsabilizamos com determinados movimentos que se fazem aí. Se você se machucar, nós não nos responsabilizamos pelo seu machucar. Venha, se matricule na academia de sistema, no sistema da luz principalmente, e venha treinar com a gente. Ok? É isso? Exatamente. Então, sabe por quê? Porque o sistema se preocupa com a sua sobrevivência.